Bom, na tarde desta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, por volta de 12h17 da tarde, a Polícia Militar recebeu ligação via 190, dando conta de que um homem de bermuda preta e camiseta rosa com roxo estaria traficando drogas em frente à sua residência, localizada na rua Nonato Matias, bairro São Cristóvão. De imediato, as guarnições policiais deslocaram para o local e a equipe do coordenador do policiamento deparou com essa pessoa denunciada, que desobedeceu a ordem de parada e evadiu do local para sua residência, já subindo no muro e pulando para outras casas. Em dado momento, esse indivíduo foi visualizado novamente pela equipe, portando algo em sua cintura. Novamente, os militares deram ordem para que ele parasse, para que ele fosse submetido à abordagem policial e ele continuou empreendendo fuga. Numa terceira tentativa, já do outro lado da rua, porque ele havia evadido pelas casas do mesmo corteirão, militares que estavam fazendo cerco em todo o corteirão, visualizaram esse indivíduo em cima dos telhados. A todo momento, os moradores locais apontavam a direção que esse autor estava tomando e, numa quarta tentativa de abordagem, os militares novamente deram ordem para que ele se parasse, colocasse em posição para que fosse submetido à busca pessoal. Momento em que ele se apoderou de um objeto em sua cintura, visivelmente tratava-se de uma arma de fogo, sendo necessário os militares efetuarem disparos de arma de fogo para arrepender. A equipe, composta por dois militares, cada um efetuou um disparo. O indivíduo, o autor, continuou empreendendo fuga, pulando para o telhado de outras residências, momento em que outros militares também deparou com ele, portando esse objeto na mão, aparentemente uma arma de fogo, sendo novamente dado ordem de parada para este autor, para que ele se colocasse em posição de busca e, novamente, ele desobedeceu, apontando pela segunda vez a arma em direção aos militares, sendo necessário que outros militares também efetuassem disparos de fogo para, novamente, repelir uma segunda injusta agressão. Neste momento, o autor sumiu, os militares seguiram em sua direção e localizaram ele em cima de um telhado. Ele estava sangrando, com sangramento nos dois braços. Os militares, de imediato, já fizeram atendimento pré-hospitalar, com aplicação de torniquete para estancar o sangramento, e acionar o corpo de bombeiro para fazer a sua condução até o pronto-socorro para atendimento médico, onde ele permanece conduzido sob a escota policial e à disposição de cuidados médicos. Esse autor, ele já era conhecido do meio policial, possui várias passagens pela polícia, inclusive por crimes violentos, passagens por homicídio, roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, via de fato e agressão. Então, já é um autor, já é quanto mais. Sim, foi via 190, a denúncia dava conta que ele estaria traficando drogas em frente à sua residência. A comunidade pode estar denunciando via 190, como foi feito na data de hoje, ou através do disco de denúncia unificado 181. Toda informação é relevante e será verificada. Não, essa ocorrência foi específica de uma denúncia via 190, e de imediato as guarnições deslocaram o local para verificar o seu teor. Na hora da abordagem, o autor estava com 104 reais em notas miúdas, o que caracteriza a veracidade da denúncia, e bem próximo a ele foi localizada uma réplica de arma de fogo, tipo pistola. Foi apreendida e seguirá para a delegacia para providências futuras. Obrigada. Obrigada. Obrigado.